Música Isso, vai embora, boa, boa, isso Rodrigo, bate e volta, maravilha, muito bom 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, troca o lado, isso, alongamento adutores, vamos lá, isso, 5, 6, 7, 8, 10, vamos lá, isso Sentar de costas, tá lá, gira e acelera, vai trofé no passe, vai trofé no passe, vai embora, quero ver, opa, isso, maravilha Valeu Tem que retomar, tem que retomar Boa Camacho, boa Camacho Ótimo trabalho Quebrou, não retomou, mas quebrou Olha aí Olha aí Vai melhor Seguiu agora Boa Camacho Boa Camacho Vamos, 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 tá acabado Vamos, 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 vamos Vai Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai com ele! Vai, vai, vai! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Cuidado! Só está nele! Boa! Lá na linha! Pedro! Lá na linha! Léo! Ei! Ei! Meio jogo, meio jogo! Já vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Vai, Marcel! Boa! 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 Erra! Vamos ver que o senhor está aqui A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Vem 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 Carrega ela Fechadinho Boa bola Boa bola Boa bola Fica na minha Gabriel Vai 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 Léo Aparece Vai 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 Fica centralizado Do 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 Vamos lá!